Oi! O seu lado tá lá! Esse bate-bola bonito aí, de onde é? A gente acaba de pagar com a animação! A animação? Gente, é 0-1 do carnaval! O cinturão já tá com a gente! É oito anos seguindo! Não tem jeito, porra! É bom? 0-1 é nóis! A animação original de Altapeava! O Luciano tá aí ainda? Propa do Luciano, tá ali, tá ali na frente! Valeu, vamos lá! É o ar, pô! O ar bonito, cara! Jacarepaguá tem nome? Jacarepaguá tem nome! O Rio de Janeiro tem dono, pô! Tem dono, Jacarepaguá! Tem dono, pô! Tem dono, animação! Tchau, tchau! Tchau, tchau!